Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem de madrugada. Boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globosport.com e esse é o podcast GE São Paulo 22. Convidado especial do podcast GE São Paulo 22, Vitor Pozella, produtor de reportagem do Grupo Globo. Seja bem-vindo. Que honra fazer parte desse podcast, Leandro. Estou muito feliz de estar aqui. Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde e boa sorte pra você que está na madrugada. E quem vai precisar de boa sorte hoje é ele, Eduardo Rodrigues, setorista do Globosport.com no São Paulo. Bem-vindo, Edu. Pois é, Leandro Canônico. Muito bom estar aqui sempre. E hoje vai ter um debate bom aí porque durante a semana, Vitor Pozella falou na semana passada que o Diniz precisava de tempo pra trabalhar, precisava de uma semana cheia. Deu certo contra o Santos, mas contra o Ceará o resultado não foi daqueles esperado. E aí a gente vai debater hoje. Eu tenho minhas teses, Vitor Pozella tem as dele e a gente vai ver quem ganha o debate no fim. E na minha ponta esquerda, ele que está correndo mais que o Alexandre Pato na temporada toda, Marcelo Razan, o outro setorista do São Paulo. Fala, Leandroca, Pozella, Leão, Edu Rodrigues. Eu estou só aqui de lado nesse embate que vai pegar fogo. Pozella e Edu prometem a luta anunciada na semana, né? Grande divulgação. Vamos ver no que vai dar isso aí. E na mesa de mixagem, no nosso joguinho aqui, cheio de luzes, nas nossas picapes, ele, o inconfundível Leonardo M. Bianchi. Leão, dá um alô aqui, cara. O pessoal precisa escutar a tua voz. Eu queria dizer que eu estou tão ansioso quanto a torcida São Paulina pra ver o embate Edu e Pozella. Muito bom, esse é o podcast de São Paulo 22, repetindo aqui. Vamos agora, Leão. A gente preparou aqui um open bar de gol perdido pelo São Paulo. Som na caixa aí. E vem o Daniel. Olha que bola pro Igor! Que bola fantástica metida pro Igor Gomes! Esse foi só o primeiro. Você nota na voz do Jota Júnior que ele tá incrédulo, né? Ele tá incrédulo. Assim como ficou a torcida de São Paulo, o Jota Júnior ficou ao reagir ao gol perdido pelo Igor Gomes ainda no primeiro tempo. Vai lá, Leão. Chegou, clareou, ele ia bater, devolução feita. Bola rolada pro Lisieiro! O torcedor do São Paulo esperava que o Daniel Alves fizesse o gol, né? Não só o torcedor do São Paulo, né? Razan, Edu e Pozella. Todo mundo que viu esse lance esperava que ele fizesse o gol. Ele poderia ter chutado direto pro gol, que servia pra fazer talvez o mais fácil pro time, né? Pra deixar o gol escancarado e aí os dois não se entenderam bem. Inacreditável, inacreditável. Edu? É, ontem foi um reflexo do que é o ano inteiro do São Paulo, né? Perdendo gols atrás de gols. Pode terminar o ano como o pior ataque da história do São Paulo, que seria vergonhoso. É o ataque... Não, já é, já é. Desculpa te interromper, perdão. Perdão. Mas já é vergonhoso. É, já é vergonhoso. Não importa o que aconteça, o ano de São Paulo é vergonhoso. Seria um vexame ainda maior. Foi em 1973 que o São Paulo tem o seu pior ataque, pior média de gols, que é um gol por jogo. E o São Paulo atualmente tem uma média inferior a um gol por jogo. Então vai ser um vexame muito grande. Ô Zé Lá, eu ontem... Eu tô todo rodado, eu tenho muitos amigos são paulinos, a gente conversa bastante. E tem um amigo meu especificamente que ele fica bravo com o São Paulo. Ele fica bravo. Ele perde até composturas. Ontem foi um dia desses. Ele tava bravo. Ele tava a pé da vida. Não posso nem falar que ele tava aqui. Mas ele tava a pé da vida. Mas também, né, Leandro? Que não é pra menos, né? É inacreditável os gols perdidos pelo São Paulo. É inacreditável. É inacreditável. Isso não só ontem. O São Paulo é atleta paranaense no Morumbi. O gol que o Pablo perde é brincadeira. É cara a cara com o Santos. Não tem perdão. Camisa nova, de qualidade. Cara a cara com o goleiro tem que fazer o gol. O Daniel Alves, então, pô, o jogador mais premiado da história do futebol. Que mais vezes levantou troféus. Não dá pra perder aquele gol. E não foi só esse, né? Teve aquele do segundo tempo. Sim, sim. Que um contra-ataque que o Anthony levava a bola, rolou pra ele. Era ele o goleiro. E ele perde a oportunidade, escorrega também. Eu não sei o que acontecia ontem com o jogador de São Paulo. Escorregavam toda hora. Só vamos situar aqui, porque a gente já tá... Quantos minutos de programa a gente tá? Cinco minutos de programa agora. E a gente ainda não falou qual foi esse jogo. É que o São Paulo já frustrou tanto o seu torcedor. Que a gente nem pode se perder. Putz, de repente estão falando do Havaí. Estão falando do CSA, do Goiás. Atlete Paranaense. Subiu a corneta. Estamos falando de Ceará 1, São Paulo 1. Um jogo que o São Paulo tinha nas mãos. Teve a oportunidade de fazer mais gols. Recuou. Não há justificativa pras alterações que o Fernando Diniz fez. Ele falou depois que o Reinaldo pediu pra sair. O Liseiro pediu pra sair. Mas não dá. Ele recuou o time. Ele tinha outras opções no banco pra manter pelo menos o mesmo característico de jogador. Ele fugiu das convicções dele ontem. Foi muito mal. O São Paulo recuou. E tava claro que o São Paulo... Como disse o Razan, o São Paulo implorou, né, Razan? Implorou pra tomar. Tava desenhado que o São Paulo ia tomar gol. O Fernando Diniz já falou 10... Último lance do jogo. Não, faltavam 2 segundos no relógio pra dar o 50. Então, assim, foi mais um vexame do São Paulo na temporada. E vamos organizar o programa aqui, então, agora. Nós vamos fazer em 3 blocos hoje. Primeiro bloco, frustração. Segundo bloco, frustração. E terceiro bloco, bloco, frustração. Razan. Tem pouca frustração o torcedor do São Paulo nesse ano. Ah, tá louco. Os caras estão... Esses meus amigos, eles estão pé da vida, cara. Vou falar pra você. Além desses dois lances que a gente ouviu do Jota narrando na transmissão do Premiere, ainda teve um outro que o Anthony dá o passe pro Daniel Alves. Quando ele recebe, acho que é o Samuel Xavier, chega de ladrão e tira a bola dele também na hora H. O São Paulo se armou pra ter o contra-ataque. Teve o contra-ataque três vezes, pelo menos, e não soube aproveitar. O Fernando Diniz, se eu não tô enganado, ele disse que fez as alterações pra tentar tirar um pouco esse jogo de transição, né? Pra tirar esse lá e cá. Mas não conseguiu, porque o jogo continuou na correria que o Ceará queria que ficasse. Pra quem tava correndo atrás do placar, o São Paulo tinha que manter a bola nos pés como sabe fazer, e não soube fazer isso com o Diniz. Assim, eu assisti o jogo do Corinthians. Então, assim que acabou o jogo do Corinthians, fui assistir o jogo do São Paulo. Eu só assisti o segundo tempo do jogo do São Paulo. Mas, eu fui atrás dos lances do primeiro tempo, que é minha obrigação, meu trabalho. O São Paulo jogou, na minha opinião, um bom primeiro tempo. Ali, eu vejo muito do Diniz, a troca de passos. O gol é um golaço. Ah, foi uma bela jogada trabalhada. As triangulações que o São Paulo tava fazendo lá direito. Acho que a estratégia com o Daniel Alves solto lá, deu certo inicialmente. O que me surpreendeu, quando eu vi o time no papel, eu falei, nossa, hein, sem travante? Como é que vai segurar essa bola? Mas, acho que o primeiro tempo deu certo. O Igor Gomes perdeu aquele gol, depois redimiu com aquele belo passe. O gol do São Paulo é muito bonito, né? Uma linda metida de bola do Igor Gomes. Mas, no segundo tempo, que eu pude assistir ao vivo ali, foi muito ruim do São Paulo. Eu acho que o Fernando Diniz errou e o time inteiro errou. Mas, ele tentou se recuperar, se redimir do erro, ao colocar o Raniel. Acho que a explicação de colocar o Raniel é muito óbvia. Segurar a bola na frente, com o centro-avante, pra dar tempo do time chegar. Porque a bola batia e voltava. Batia e voltava. E não conseguiu segurar nada. E o Raniel não conseguiu segurar a bola, os jogadores não se aproximaram do Raniel. Enfim, é muito questionável a saída do Anthony, por ser um jogador veloz. Mas, na cabeça de quem pensava, eu não quero mais jogar em contra-ataque, eu quero jogar com a bola. Eu preciso de um cara que pare a bola lá e que dê a bola pro Daniel, que dê a bola pro Lisiero, que dê a bola pro Vitor Bueno. Enfim, acho que é por aí. Por isso que a substituição dele é o Raniel. Já o Léo Pelé e o Reinaldo, sei lá, é seis por meia dúzia, o Reinaldo pediu pra sair e saiu. Tava mal, né? Tinha uma amigalite durante a semana. Enfim, mas é um jogo com o tempo de São Paulo horroroso. Tava na cara que ia tomar o gol. Se eu tivesse caso de aposta aberta, apostaria num segundo gol ali na partida. Eu acho que o torcedor nem deve ter ficado com, óbvio, ficou com raiva, ficou triste, mas não foi surpresa nenhuma o São Paulo tomou o empate. Sim, tava muito desenhado. Já era o desenhado. Tava pedindo. O Paulo implorou. O Thiago Vô pegou duas bolas muito boas ali. Ele, repetindo aqui, podcast que é fã do Thiago Vô, melhor jogador do São Paulo na temporada. Só pra dar o crédito da informação que o Edu citou, é o Alexandre Guesbert. É assim a pronúncia? Eu nunca sei se eu vou acertar. Ele até mandou um áudio aqui, é o nosso parceiro. Bota o áudio dele, bota o áudio. Vou colocar aqui, vamos ver se sai. Guesbrecht. 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 É historiador do São Paulo e sempre coloca informações úteis e relevantes na conta dele no Twitter. Ele colocou que os piores ataques do São Paulo após 58 jogos no ano, esse, o atual, é o pior disparado, como o Edu falou. O anterior, que era o pior até agora, era em 1973, o São Paulo tinha feito 62 gols naquela ocasião, agora tem 54 gols em 58 jogos. É realmente pife o desempenho do São Paulo ofensivo nesse ano. Só tem uma coisa a dizer. Que vergonha, velho. Que vergonha. É uma vergonha. O que chama mais atenção é porque os principais reforços do São Paulo no ano foram do meio para frente, com exceção do Daniel Alves e do Juan Fran, que são nomes grandes que também chegaram, mas chegaram já da metade para frente da temporada. Chegou Pablo e Pato, que são os dois principais atacantes do time. E os dois, seja por lesão, seja por baixa qualidade técnica de um momento para cá, não estão mais jogando. E aí isso reflete nesse número. Pouzella levantou a mão, tem prioridade. Só uma observação. Na minha cabeça, o Fernando Diniz pensou no jogo contra a Chapecoense, no segundo tempo, naqueles primeiros 15 minutos, uma estratégia de matar o jogo, vou jogar no contra-ataque, vou meter um gol, como ele teve a chance, o Daniel teve a chance de fazer o gol, e ele não conseguiu fazer esse gol. E o Ceará começou a sufocar, sufocar, sufocar. Então assim, tentando entender a cabeça do treinador, não estou na cabeça dele, mas eu imagino que ele pensou no jogo da Chape, usou a mesma estratégia, e não deu certo. Mas assim, de uma certa forma até que deu, porque ele teve as chances, né? Exato. As chances apareceram. Aí a competência do jogador não permitiu que fizesse o segundo gol. Se o São Paulo faz o segundo gol, a gente não estaria falando nada disso aqui. Olha, eu vou te falar... Não, desculpe não, Edu, vai lá. A terceira pessoa que vai te cortar, você vai poder pedir música para o Fantástico. Mas agora eu quero saber onde o São Paulo criou tanto, porque eu tenho números aqui que comprovam que o São Paulo não criou muito ontem. O Diniz tem toda aquela história. No Fluminense, teve o jogo Fluminense-CSA, que ele sempre fala, que criou 22 oportunidades de gol e etc. Ontem, o São Paulo teve duas chances reais de gol. Além do gol, teve aquela do Daniel Alves. A do Igor Gomes no primeiro tempo também. Então, essas duas, ali aquela do Daniel Alves pode ser considerada, talvez o scout da TV Globo aqui não contabilizou aquela. Todos os números aqui são scout da TV Globo. Você está criticando o scout da TV Globo, é isso? Não, o São Paulo não conseguiu ter mais posse de bola, foi 52% a 48%. É uma coisa rara. 16 finalizações para o Ceará contra 5 do São Paulo, muito pouco. Chance real é 6. Então, mas por exemplo, essa chance real que a gente está falando não concretizou uma finalização que o Daniel Alves toca para o vizinho. E é uma chance clara de gol. É o Daniel Alves e o goleiro. Exatamente. Se ele não escorrega, caixa. E desarme me impressionou. 14 do Ceará e 45 do São Paulo. Nossa, eu estou impressionado com o desarme. E aí eu queria saber de Vitor Pozella. Diniz, quando chegou ao São Paulo, vinha com essa carga de ser um treinador que com os toques de bola... Eu vou interromper porque o Eduardo é ansioso, cara. Estava lá para frente. O Eduardo é ansioso, cara. Não, cara, é porque a gente está falando do jogo, eu coloquei os números aqui na mesa. A gente combina uma coisa, cara. E aí ele... Olha... Eu peço até perdão para o torcedor do São Paulo ainda a gente estar dando risada num dia triste, assim. Porque, olha... Mas olha o Eduardo, cara. Que coisa, hein, Leão? O Leão me olhou aqui e arregalou até o olho. A gente combinou, não combinou, Raza? Vamos lá, gente. Vamos antecipar aqui, então, porque o Eduardo é ansioso. A gente trouxe para cá um embate das redes sociais, a gente trouxe para cá um embate que tem ocorrido nos últimos tempos aí nas redes sociais entre Eduardo Rodrigues, setorista de São Paulo, e Vitor Pozella, que é o nosso produtor de reportagem aqui do Grupo Globo, um dos mais experientes que a gente tem aqui, um dos mais brilhantes. E, assim, eles vivem brigando nas redes sociais, eles vivem trocando farpas por causa do Fernando Diniz. Então, ao meu lado direito, aqui na mesa, tem o Vitor Pozella, que é defensor do trabalho do Fernando Diniz, e o Eduardo Rodrigues, do outro lado, do lado esquerdo, né? Que é para quem eu vou torcer no caso. É o juiz, nada parcial. Ele é um crítico do trabalho do Fernando Diniz. Então, agora, assim, um se preparou mal, o Eduardo veio com nada aqui. Que isso? Não, 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 não. Um tem análise de desempenho, né? Vocês vão ver que eu tenho uma carta na manga. O Pozella está com um caderno, com três canetas de cores diferentes, laptop, está com um ponto eletrônico, tal, ó. Então, assim, ó, que vocês se respeitem, não se interrompam. Eu quero ouvir agora o Pozella, porque o trabalho do Fernando Diniz é bom, e quero ouvir depois do Edu, porque o trabalho do Fernando Diniz é ruim. Vamos lá. Como convidado, o Pozella tem a palavra primeiro. Muitíssimo obrigado. Só vou pedir desculpa aqui pela minha ansiedade, porque o debate é forte. Mas aí o ouvinte já está acostumado, segue o jogo. É, ele já acompanhou o ouvinte e dois, pode criar esse jogo. Exato. Vamos lá. Tá, um minuto e meio pro Pozella agora. Vamos lá. Bom, na verdade, primeiro, eu acho que tem que contextualizar a história. O São Paulo tem que trocar de treinador a cada cinco meses, troca de treinador. Quando o São Paulo aposta no Fernando Diniz, um pedido do elenco, dos jogadores, é preciso entender quem é o Fernando Diniz. Não dá pra chegar e achar que o Fernando Diniz vai mudar da água pro vinho de São Paulo em um mês. Ponto um. É como você colocar um destino lá naquele aplicativo Waze que a gente tem no carro e no meio do caminho muda a rota. É assim que o São Paulo vive há quatro, cinco anos. Ah, tá chegando no lugar, errou duas ruas, muda a rota. Assim, você vai ficar recalculando, recalculando, não vai chegar a lugar nenhum. É por isso que eu acho que o São Paulo precisa ter paciência e os torcedores também. Não é da noite pro dia que vai mudar o treino, que vai mudar o resultado, que vai mudar a maneira de pensar, que vai ser um time vencedor toda a partida. Enfim, é um processo. Acho que o Fernando Diniz é um cara que pensa muito diferente dos seus antecessores. Então, ele precisa de tempo. É esse argumento que eu dava pro Edu até, inclusive, em relação às últimas semanas. Quando ele tem uma semana pra trabalhar, ele não perde. Todas as vezes que o Fernando Diniz teve uma semana livre pra trabalhar no São Paulo, ele não perdeu. É claro que o desempenho do time não é o que eu esperava com o Fernando Diniz. Acho que tá devendo. Mas aí, a gente precisa compartilhar a responsabilidade entre técnico e jogadores. O jogo de ontem. Os números, nesse caso, eu acho que eles mentem um pouco, assim. É claro que o São Paulo tomou a pressão desnecessária, mas as melhores chances do jogo foram do São Paulo e o São Paulo desperdiçou. Então, se os jogadores tivessem a eficácia de colocar a bola na rede, o São Paulo ganharia o jogo de ontem, tranquilo, com a estratégia que o Fernando colocou. Passa a palavra aqui ao Edu, respeitando o tempo de um minuto e meio. Vai lá, Edu. Bom, vamos lá. Quando o Fernando Diniz foi contratado, eu vim aqui nesse podcast e esperava um futebol mais vistoso. Claro, precisa de tempo. Só que eu acho que esse tempo já foi dado ao Fernando Diniz, já são muitos jogos. O Leon tá aqui, ó, esbravejando, mas eu acho, sim, que o estilo de jogo e os jogadores que ele tem ali no meio de campo, como o Daniel Alves, você tem o Hernanes, você tem... Embora o Hernanes não esteja jogando, você tem Lisieiro, você tem jogadores de qualidade de passe. E o São Paulo não consegue ter objetividade, não consegue aprofundar na linha de fundo, não consegue, enfim, não consegue ter o jogo que o Fernando Diniz pensa. Até agora não vi isso no São Paulo. Sobre a semana cheia, desculpa, a gente tá no futebol brasileiro. Se você chegar no ano que vem com o Libertadores brasileiro, o São Paulo não vai ganhar mais nada, vai precisar de uma semana cheia. Mas aí ele vai ter pré-temporada. Então, aí a pré-temporada vai dizer, só que os números dele mostram que vai ser muito difícil a permanência dele. Eu acredito que vai ser muito difícil a permanência dele pós-paulistão, por exemplo, se ele não conseguir bons resultados. Porque ele não consegue desempenhar em números. Aí a gente vai entrar naquele debate, futebol é resultado. Eu acho que o São Paulo hoje precisa de um técnico que chegue e dê resultado. E não futebol bonito, não espetáculo. O Fernando Diniz perde bonito. Não é isso que o torcedor são paulino quer. E o meu tempo tá acabando aí, só que eu tenho dados aqui pra comprovar que o Fernando Diniz tá com um aproveitamento pior do que o Cuca, em diversos pontos. E daqui a pouco, no segundo round, eu coloco esses dados na mesa. Muito bem. Assim, foi bacana. E, Raza, o que você achou? Nossa senhora, esse final ele deixou aquela pitadinha, né? Eu achei assim, na verdade... Aquela carta na manga. Na verdade, a minha opinião, eu acho que o Fernando Diniz, ele foi o técnico errado pro São Paulo na hora errada, né? É um técnico errado pro São Paulo. Porque o que o São Paulo precisa não é o Fernando Diniz, né? Pra quem tá com pressa. O São Paulo, repito aqui, precisa de um técnico tipo o Vanderlei Luxemburgo, entendeu? Discordo. O São Paulo precisa de um técnico tipo o Mano Menezes. Que não ganhou de nenhum dos adversários entre os dez primeiros colocados. Não, mas isso aí, mas é um cara que arruma, ele arruma time e ele faz time ganhar. Ah, ele ganha título. Por onde ele passou, ganhou título. Mas aí tem que ver a característica do elenco que você tem na mão, né? Ah, mas o que adianta a característica, Raza? Todo mundo fala isso, aí fica, traz um monte, traz um monte. O Jesus chegou lá com as características do Flamengo lá e foi campeão de tudo. Pô, mas é um time maço. Ah, eu sei, mas aí não tem. Se chegasse outro e não ganhasse, você vai falar, não, porque são as minhas características. Cara, técnico bom, bota o jogador pra jogar e faz jogar, velho. O Flamengo é um time maço. Mas o São Paulo, no papel, não é um time ruim. Claro que não. Não chega nem perto do Flamengo. Então, eu acho que o Fernando Diniz teria que estar em outro patamar com esse time já. Esse time do São Paulo com esses mesmos nomes, sem tirar nem pôr, na mão do Sampaoli. Boa, boa observação, Leandro. Aí vamos voltar à trigésima terceira rodada, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo. Me diz quem teve mais posse de bola nesse jogo? São Paulo. Poxa vida. É o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, um time que tá dando show, com um elenco muito pior que o do São Paulo, muito pior. O Eduardo Sacha, com todo o maior respeito, é o artilheiro do Santos, fez gol até cansar. E o São Paulo teve menos posse de bola que o São Paulo, que o Fernando Diniz. Tudo bem, isso não é tão representativo? Não é. Tem que ganhar o jogo? Tem. Mas não é fácil chegar na Vila Belmiro, empatar o jogo e impor o seu jogo dentro da casa dos caras. Dominou o segundo tempo. É muito difícil fazer isso. Por isso que eu acho que o Fernando Diniz precisa de tempo. Ele é um cara que pensa diferente. Ele precisa de pré-temporada. Talvez o erro tenha sido a diretoria de São Paulo. Então, aí é que tá. Aí é que eu vou entrar num assunto também da semana passada, sobre o Leco. Sobre a omissão do Leco. Entendeu? Tem que bancar. Tem que chegar lá e chamar uma coletiva, sentar na bancadinha lá e pegar e falar assim, olha, torcedor, nós estamos contratando um técnico... Pro ano que vem. Pro ano que ele precisa de tempo. Entendeu? Ele precisa de tempo. Então nós vamos fazer isso. Olha, fiquem calmos. Vão ter tropeços no meio do caminho. Perfeito. Ninguém do São Paulo se expõe nesse sentido. Embora publicamente não tenham falado a informação que a gente tem, e a gente já publicou no GloboSport.com, é que o Fernando Diniz é o técnico do São Paulo pra 2020. O que não tá certo é se o Raí vai ser o diretor executivo de futebol. O contrato dele acaba agora em dezembro e isso não tá definido. Tá indefinido. O futuro do Raí é incerto. Agora, do Diniz, que não tem prazo de validade nem multa contratual, ele é o técnico do São Paulo pra 2020. A não ser que nesses quatro jogos finais eles mudem de ideia. Hoje, esse é o planejamento do São Paulo. Acho muito... Desculpa, Edu. Vai lá, vai lá. Não, eu quero te fazer uma pergunta. Faça. Trigésima terceira rodada contra o Santos, foi na Vila lá e conseguiu o empate. Como você me explica um baile que levou na vigésima nona rodada do Palmeiras, que não ganhou de quase nenhum dos dez primeiros com o Mano Menezes? Péssimo jogo do São Paulo. Assim como foi a vida inteira no Allianz. E o Diniz vai viver nessa oscilação pra sempre? Não. Por isso que eu acho que ele precisa de uma pré-temporada. Ele é um cara que não chega assim da noite pro dia, porque ele é muito diferente dos outros. É como você mudar totalmente uma ideia. Você não muda uma ideia assim tão rápido. As ideias, elas precisam de tempo pra serem mudadas. Os jogadores precisam assimilar isso. Só um detalhe aqui, porque veio uma coisa na minha cabeça que é importante dizer. O bonito da vida é a gente poder mudar de ideia. Maravilhoso. Né? Quem nunca mudou de ideia? Coitado. Você pegar o Leandro de 15 anos atrás, o Razan de 10 anos atrás, você vai ver que você evoluiu pensamentos. O Vitor de 10 anos atrás. O Edu de meia hora atrás. Mas eu defendo sim. Eu acho que a sua colocação é boa. Pós-paulistão, eu acho perfeito. O Fernando Diniz vai ter um mês de pré-temporada. Vai ter um campeonato paulista inteiro pra disputar. Se acontecer isso e ele for mal, eu venho aqui com a maior humildade do mundo e falo Edu, tem razão. O Fernando Diniz não tá preparado pra dirigir o São Paulo. Salva, Leon. Salva essa frase aí, ó. Vamos cobrar. Eu tô gostando da argumentação do Pozella, tá muito boa. Pô, você só falou duas palavras que o torcedor do São Paulo não aguenta mais. Eu falei? O Pozella. Ah, tá. Precisa de tempo e de paciência. É. Mas aí não tem fórmula mágica. Sim, eu sei, eu concordo contigo. Mas o torcedor do São Paulo não aguenta mais. São quase sete anos de fila agora em dezembro, né? Vai fazer sete anos. Sete anos. Sul-Americana 2012, o último título. Doze de dezembro de 2012. E o tempo, todo o tempo, o tempo todo o São Paulo. Paciência, tempo, paciência. O São Paulo não tem mais nenhuma paciência. Embora o clube não tenha que entrar nessa loucura, claro. Deixa eu falar aqui com o torcedor do São Paulo, com todo o carinho do mundo. Eu, Vitor, quero dizer a vocês que é preciso ter paciência. Porque futebol é probabilidade. A probabilidade maior é quando você faz um trabalho bem pensado. O acaso, ele pode dar certo. Mas aí a probabilidade é muito menor de dar certo no acaso. Quando você faz as coisas pensadas com razão, aí sim. Aí você consegue chegar num bom resultado a médio e longo prazo. A curto prazo, se for tudo no acaso, a cada cinco meses a vaca doida mudando tudo. Pode ganhar, mas depois pode ser rebaixado. Quer dizer, o São Paulo não cai. Mas pode ficar lá lutando pra nada. Pode ficar em cinco anos de seca. Tem que pensar as coisas de uma maneira racional. Eu sei que é difícil, que o amor é grande, que é a paixão. Mas não adianta ficar girando em círculo, recalculando a rota do ex. E não vai chegar a lugar nenhum. Se você pegar esse discurso de agora e substituir por qualquer outra coisa, qualquer outra temática da vida, ele serve. Sempre. Que poder de argumentação desse nosso convidado. Razan, próximo jogo de São Paulo, só pra gente não perder aqui. Próximo jogo de São Paulo. Eduardo. Não, na verdade eu... Eu ia interromper só porque eu prometi os números aqui, de comparação de Nise Kuka. Quem me enviou foi Felipe Lucena, nosso companheiro aí de centurismo. Grande Felipe Lucena. Grande Lulu. Do lance. Lute Gonzalez. E o Lucena falou, ó, pra você argumentar com Pozela aí, aproveitamento. Foi municiado, rapaz. Foi municiado, tá vendo? Chamou os aniversários aí. Os amigos é tudo nessa vida. Aproveitamento. Kuka, 55,5%. Diniz, 48,7%. Perdeu. Posição. Kuka sexto, Diniz sexto. Manteve. Distância para o quarto colocado. Kuka, três pontos. Diniz está com cinco pontos de distância. E agora, nesse momento, não importa mais, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores. E já não importa nada. Já vai pra quinto. E se o Atlético Paraná estiver ali, vai pra outra sequência, porque o Atlético foi campeão da Copa do Brasil. Distância de pontos para o líder. Aí é um pouco... Mas aí o vice-líder tem uma distância inacreditável. É, mas o Kuka deixou com 13 pontos de distância pro líder. E o Diniz deixou que tá com 27, mais que o dobro. Como visitante, Kuka, 56%. O Diniz, 33%. Caiu muito. Como mandante, aí o Diniz ganha. 54 pro Kuka, 66 pro Diniz. O ataque. O Kuka tinha 1,09 gol por jogo. Diniz, 0,8 gol por jogo. E a defesa piorou com o Diniz. Kuka, 0,71 por jogo. Diniz, 0,76 por jogo. Me corrija se eu estiver errado, mas acho que os números do Kuka são muitos jogos, né? É muito mais do que o Diniz. São, são bem mais. Ou seja, então não dá pra fazer essa comparação. Sabe que os dois tem em comum? Sabe que os dois tem em comum? É assim, não são muitos jogos também não, viu? O time não conseguiu engatar bem ainda com nenhum dos dois. É, com nenhum dos dois. Com o Kuka teve uma breve sequência de cinco jogos de vitória. E com o Fernando Diniz ainda tá procurando um caminho. Repito aqui, sei que o Razan concorda comigo. Sempre tem a Razan. Sabe quem foi o melhor técnico de São Paulo na temporada, Boleirão? Fala aí, Boleirão. Wagner Mancini. Olha só. Melhor futebol do São Paulo. Melhor futebol do São Paulo. O Matamata do Paulistão. Mas também foi uma amostragem mínima. Que é o acaso que o Pozzera tava falando. Ele tá bemzão lá no Atlético. Tudo bem. Mas é o acaso que o Pozzera tava falando. Se ele tivesse continuado, talvez ele tivesse sido pior que o Kuka e pior que o Fernando Diniz. Mas naquele período, o São Paulo apresentou o futebol mais consistente e chegou numa final de campeonato paulista que não acontecia desde 2003. Perdeu, perdeu. Mas chegou. Perdeu, perdeu. Hoje em dia, a final tá sendo já... Hoje em dia, há alguns anos, né? Pois é. O torcedor do São Paulo tem o que de comemorar no Brasileirão. Pra ganhar tem que disputar. Sabe o que o torcedor do São Paulo tem que comemorar no Brasileirão? É o único time que tirou ponto do Flamengo nos dois turnos. É isso. É isso que o São Paulo tem comemorar. Mas vamos combinar São Paulo, Inter e Corinthians. Sim, nenhum dos três. Nenhum dos três. Só vão porque o Libertadores virou a feira livre no Brasil. Quase metade da tabela vai agora. Se fizer um triangular entre esses três times, eles terminam os três com zero pontos e... Os três com três. Os três com medo. Os Libertadores, não, não quero. Não faz gol, não. É aquele jogo que não acaba. É isso aí. Razan, você tá aí com o seu celular, você bota pra cima, vai no scroll. Me conta o que você tá vendo aí. Não, só olhando a tabela aqui do São Paulo pra ter o resto do campeonato. Pega o Vasco agora quinta-feira. Então vamos lá, agenda do Razan no ar. Quinta-feira o Vasco no Morumbi. Depois pega o Grêmio fora. Jogo difícil, né? O Grêmio tá na frente, já passou do São Paulo na tabela e todo mundo projetava que ia ficar dessa maneira. Aí confronto com o Inter no Morumbi e fecha com o CSA fora de casa. Quatro jogos finais do São Paulo no Brasileirão de um ano que o torcedor quer mais uma vez esquecer. Você arrisca algum palpite desses 12 pontos quantos o São Paulo conquista? Preciso dar uma pensada aqui. Passa pro próximo na pergunta porque não tem esse bate-pronto assim, não. Seis pontos. Pôs a linha. Nove pontos. Caramba! Tá otimista, hein? Tá otimista, hein? É lógico, ele defendeu o Diniz, agora ele tem que puxar a sardinha pra ele, né? Quatro pontos. Quatro pontos? Quatro pontos. Onde perde ponto? Olha, eu acho que vai perder... Ganha do CSA na última rodada, vai ser a próxima vitória do São Paulo. Empata com o Vasco em casa e perde do Inter e perde do Grêmio. Perde do Inter não, Morumbi? Sim. Ganha do Inter, ganha do Vasco e ganha do CSA. Só tô perguntando, calma. Ganha do Inter, ganha do Vasco e ganha do CSA. Acho que o único jogo que vai perder é o Grêmio. Sete pontos. Eu acho que vai empatar com o Vasco, vai ganhar do Grêmio e vai ganhar do CSA. Então são sete pontos, não seis. O Eduardo não sabe o que tá falando. São sete pontos. Casão, é você? É que eu falei seis, depois eu fui pensar. Na verdade, são sete. Olha, vamos lá, vamos dar sequência. Que ser humaninho que a gente tem. Não, agora vamos dar sequência. Não, peraí, o Leonardo tem que... Ô, Leon, Leon. Sete pontos, tá? Eu vou acompanhar o Pozella, não o Edu. Não, mentira, não. Eu vou com o Edu. Sete pontos, empatezinho entre esses dois gaúchos aí. Duas vitórias, CSA e Vasco. Então a maioria é sete pontos aqui. Eu, o Edu e o Leon, sete pontos. Não, peraí, você falou, peraí. Você falou dois empates. Não, duas vitórias e um empate. Duas vitórias e um empate. Ah, tá, entendi, entendi. Não, tudo bem. O Leandro é o mais pessimista de todos nós aqui. E eu tenho um recado aqui do torcedor, um recado de um dos nossos ouvintes aqui, a produção apurou e trouxe aqui, o Bruno Out of Contest. Bruno fora de contexto, na tradução literal, né? Ele participa semanalmente, ele mandou. E se vocês falarem de novo de Luxemburgo no São Paulo, eu vou pessoalmente invadir a redação com faixas de protesto, especialmente pro Leandro Canônico. Toma essa aí. Dito isso, se você vier, eu libero você pra entrar. Que que é isso? Bruno, eu faço questão de te receber, de verdade, dentro do contexto, eu faço questão de te receber e te explicar as minhas motivações pra acreditar que o Luxemburgo faria um bom trabalho no São Paulo. Entendeu? O Luxemburgo é um treinador muito experiente. É um treinador que ficou... Ele ficou, como você pode dizer... Ficou na geladeira ali. Virou folclore. Virou folclore pelo jeito dele. Mas ele é excelente treinador. Olha a quantidade de bons times que ele comandou. É um cara vencedor. E o São Paulo, que a gente falou aqui na semana passada com o Sombra, não é que eu acho o Luxemburgo o melhor técnico do Brasil. Tá longe disso. Mas o São Paulo precisa de um cara grande. Entendeu? De um cara que bata de frente com esses jogadores. Porque assim, ontem, a gente viu um meme na rede social, né? Semana quinta-feira no Morumbi contra o Vasco tem show da banda sem compromisso. Cara, é isso. Entendeu? Os jogadores, falta entender o contexto que vive o São Paulo. Eu acho que até o Daniel, inclusive o Daniel Alves, às vezes, demora a entender o contexto que tá o São Paulo. O time dele de coração. Entendeu? O jogador tem que entender. Ontem, a bola que o Daniel Alves perde lá na frente, o Pozzella observou bem também aqui antes nos bastidores do programa, a bola que ele perde lá na frente não é pra perder os 49 minutos do segundo tempo que o time ganhando. É uma sucessão de erros que culmina no gol. Ainda mais um jogador experiente, domina ali, toca de lado, chuta. Cava uma falta. É, não pode. Entendeu? Não pode. Os jogadores do São Paulo, eles têm que passar, sei lá, por um workshop antes de chegar no São Paulo pra entender. Olha, o São Paulo é isso aqui, gente. O São Paulo foi isso aqui. É, o São Paulo é e está isso aqui. O São Paulo é um clube gigante. Mas nisso eu concordo. Nisso eu concordo. Eu só não concordo que o Luxemburgo é o nome certo. E acho que concordo com o Pozzella que tem que dar sequência pro trabalho. Mas que os jogadores têm uma falta total de noção do que é o São Paulo hoje, assinam totalmente baixo. Esse pra mim é o principal problema. Usando até o nome do Bruno, falta contexto pros jogadores mesmo. Exatamente. Isso pra mim é o principal problema do São Paulo. O principal é os jogadores não entenderem a dimensão do que está acontecendo no São Paulo. No lance do gol tem o passe, esse passe que você está falando. A única... Desculpa te interromper, porque está na minha cabeça aqui já. A única coisa que não aconteceu com o São Paulo nesse período todo foi ser rebaixado. E quase foi em 2017. Correu um sério risco. Aquela música que a torcida canta na arquibancada, né? Libertadores, não há lugo, não sei o que. A música também já ficou ultrapassada. Já ficou pra trás. Porque a única coisa que restou de glória, entre aspas, nessa música é que nunca foi rebaixada. O resto dos rivais já ultrapassaram, igualaram. Mas deixa eu ver no molhado, muito dessa culpa é da diretoria de São Paulo. Sim. Porque fica nesse... Nesse círculo louco aí que não tem fim. Não vai a lugar nenhum. Um looping sem fim. Aliás, a gente fala... No lance do gol, só pra não perder o fio da merrada que você falou do passe do Daniel Alves que o Pozella comentou, além desse erro do... São vários erros que culminam no gol. O Ceará consegue bater a falta rapidinho. Acho que é o Hudson que tá na jogada e não consegue bloquear, que é uma coisa básica pra você não deixar o adversário bater a falta rápido. Depois tem o bote dos dois zagueiros, acho que do Arbolê e do Juanfran. E a bola desvia no Léo e mata o Volpi. Não teve nenhuma culpa no gol. Agora, você imagina um goleiro como o Volpi, que teve uma evolução absurda ao longo da temporada. Melhor goleiro do São Paulo desde a aposentadoria do Rogério Senna, que passou mais confiança ao torcedor. O cara faltando dois segundos pra acabar, o cara tomou o gol daquele desviado. Eu sei lá, cara. Eu não sei. Eu acho que eu ia ficar uns três dias sem falar com alguém, cara. Ficar em silêncio. E ele visivelmente sente muito, né? Você vê ele saindo de campo, ele sai assim alucinado. Tipo, não é possível. De novo isso tá acontecendo. Mas é que tem coisa, Pozella. Você é um cara que vê bastante futebol, até mais do que eu, inclusive, porque você vê o futebol internacional, eu acabo não vendo muito. O chinesão. O chinesão. O chinesão ele vê, viu? O chinesão. O chinesão. Falar nisso, o Guangzhou e o Xangai fizeram um jogo gastos. Olha aí, ó. Ele tá de mais sabedores. Aliás, falando... Corta o microfone do Pozella. Se você acompanha o Twitter dele, cara, é chinesão na veia. Muito bom. Mas prossiga a sua linha de assassino, desculpa. Eu já até me perdi. O que eu tava falando? Você tava falando alguma coisa de futebol, que o jogador se abrava. O chinesão que vê mais futebol e tal. E o jogador do São Paulo, né? Ele tem que entender que, assim, fazer o simples. O simples. Porque, assim, as coisas vão dar errado. Quando o time tá com essa nuvem, né? Com esse clima, né? E eu tô precisando ir fazer meu rá lá. Às vezes eu faço, pra quem não me conhece, eu faço o rá na redação, que eu aprendi com a minha mulher a fazer rá, pra tirar energia negativa do corpo e tal. Então a gente joga a mão lá embaixo. Quem quiser fazer aí, o São Paulo não quiser fazer, pode fazer. Sai, zica. Assim, bota a mão pra baixo, vai jogando a energia negativa pra baixo. Joga a energia negativa lá pra baixo. Sai. Aí sobe com a energia positiva, puxando pela mão e rá! E joga pra fora. Deixa isso pra lá. Isso é maravilhoso. A gente tem que colocar uma live aqui nesse podcast. Mas é verdade. Porque sabe o que acontece, cara? O São Paulo, assim, o São Paulo não pode contar com a sorte. O azar vai estar sempre do lado do São Paulo nessa fase. Então, assim, você pega um time que tá indo bem, o Flamengo, aquela bola do Ceará ontem com o Flamengo, bate no Léo, no peito do Léo, e já dá um arma, arma contra-ataque pro Bruno Henrique, Gabigol é gol. Isso que ia acontecer. No São Paulo não. Bate na canela, encobre o voo. No último lance do jogo. É, é isso, cara. Entendeu? Você acha que vale um banho de sal grosso no Morumbi? Ah, vale. Vale. Tudo é válido. O sapo enterrado ali, né? Brincaram, né? Brincaram que o gramado foi reformado agora, no começo do ano, né? E brincaram. Falou, vamos tirar esse sapo daí de baixo. Esse sapo é famoso, né? Eu acho que o sapo tá lá. Quando brigou contra o rebaixamento, usou bastante o sal grosso. Usou, usou, é verdade. Mas segundo embate entre vocês, eu quero saber agora. Vamos lá. Edu versus Pozella. Pozella defendendo o Diniz. Edu contra o Diniz. Vai lá, Edu. Eu não sou contra o Diniz. Não é contra, sim. Então, eu não tinha nem que estar aqui pra fazer esse... Não, mas você não... É que contra é uma palavra muito forte, cara. Não é contra, sim. É um crítico. Você é um crítico. Obrigado. Era isso, tá vendo? Construtivo. Contra, eu acho uma palavra muito pesada. Ninguém pode ser contra ninguém. Como você falou um dia... Pode ser, mas calma. É crítico, um crítico. A gente ainda vive numa democracia. Você pode ser contra, sim. O Pozella, quero saber. Fernando Diniz. O que o São Paulino pode esperar dele pra 2020? Você que é um admirador do trabalho dele, que é um entusiasta do estilo Diniz. E do Edu, eu queria saber. Sem o Diniz, quem você defenderia no São Paulo? O que você acha? Ele tem que mudar o estilo dele ou tem que mudar o treinador? Primeiro o Pozella. Vamos lá. O São Paulino deve ter paciência. Até porque o quarto colocado não vai mudar nada pro São Paulino nesse final de ano. Então, o que resta é jogar um bom futebol nas últimas quatro rodadas e garantir a vaga direta pra Libertadores. Sendo assim, dê a pré-temporada pro Fernando Diniz falar pra conversar com os jogadores, pra colocar suas ideias, pra implementar seu treino e não no meio de um campeonato, que é muito mais difícil pra fazer isso. E o São Paulino pode ter certeza que o time vai jogar futebol. É tão gostoso quando você assiste o seu time jogar futebol. Pode ganhar, pode perder, mas vai jogar futebol, entendeu? O time vai saber o que fazer com a bola, o time vai atacar. O São Paulo tem boas peças. Se tiver alguns reforços pontuais, pode formar um grande time pro ano que vem pra disputar a Paulistão, Libertadores, Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que pensar a grande. É o São Paulo Futebol Clube. E o Diniz, ele pode dar isso pro torcedor São Paulino, entendeu? Olha o que ele já fez com o Aldax. Aldax, com todo o maior respeito ao Aldax. Amassou também, né? Ele amassou o Santos na final do Campeonato Paulista na Vila Belmiro. Ele amassou o Santos. Ele ganhou do Corinthians do Tite dentro da arena com um golaço de Tietê. Enfim, ele já mostrou credenciais, apesar dos trabalhos que fez no Atlético Paranaense e no Fluminense. Eu acho que o São Paulino tem que comprar a ideia de jogo do Fernando Diniz. O São Paulino tá acostumado a ver grandes times de futebol. Foi assim com o time bicampeão do mundo, foi assim com o time da Tri, do Brasileiro, campeão do mundo em 2005, campeão da Libertadores. O São Paulo precisa jogar futebol e pra ganhar tem que ter um caminho. Não adianta ficar mudando a rota a cada três meses. Acho que tem que dar tempo pro Fernando Diniz trabalhar pra que ele coloque suas ideias no time. É isso. Edu, você me perguntou qual seria o treinador ideal para o São Paulo. Falo sem hesitar. Rogério Senne, só que não vai vir enquanto o Lex estiver no São Paulo. Rogério Senne tem ideias ótimas de futebol. no tempo que passou não teve esse tempo que o Pozella pede pro Fernando Diniz. Aconteceu tudo muito rápido ali, só que ele gosta muito de pontas rápidas, de verticalidade. Eu acho que o Rogério Senne seria o nome ideal por tudo que envolve Rogério Senne em São Paulo, a idolatria que ele tem. Eu acho sim que nessa segunda passagem a torcida teria mais paciência pelo ótimo trabalho que ele fez no Fortaleza, pelo que ele demonstrou de ser de treinador. E eu acho que o nome que vai salvar o São Paulo é Rogério Senne. Não em 2020, em 2021 acredito que o Rogério volte. Eu acho que ele deveria voltar agora. Era o momento ideal dele. Mas isso não vai acontecer porque ele e o Leco não se bicam. Me surpreendeu, Edu, agora. É um bom nome. Foi muito bem. Mandou. Cara, primeiro embate você perdeu. Você perdeu não, Pedro. Eu até concordo com você, mas você perdeu porque o Pozella reuniu melhores argumentos. É, eu concordo. Entendeu? Mas agora você deu contra-ataque, então está decretado um empate nessa disputa que o empate seria o resultado porque eu já tinha determinado isso porque eu acho que a gente tem que sair daqui abraçado num clima positivo num clima bom porque tem uma semana longa pela frente. Isso aí. Razan, você está mais quietinho hoje. Estou deixando os meninos confrontarem-se. Eu quero saber de você, Razan. Bastidores. Porque é isso que a gente traz você aqui para isso, cara. Porque o pessoal fala que o André Hernan gosta de bastidores, gosta, mas você também gosta. Ele gosta. Você gosta. Ele gosta. Então traz alguma coisa aí. Tema livre. 2020, o torcedor tem perguntado muito de Jorge Sampaoli, técnico do Santos, que poderia ser o nome ideal e tal. Primeiro tem que ver se ele não vai mesmo ficar no Santos. É o que está se caminhando para acontecer. Mas com quem a gente conversa no São Paulo, ninguém fala de Jorge Sampaoli pelo menos nesse momento. O técnico é o Fernando Diniz. O que está indefinido de fato é a questão do Raí. E se o Raí não ficar, eu vejo esse último ano de gestão do Leco como muito... Ele ficaria, eu acho, se o Raí realmente sair no final do ano e seja quem for o novo diretor executivo de futebol, se é que vai ser contratado um novo diretor ou se vai ficar com alguém do próprio São Paulo, não sei. O Leco, eu acho, que foi muito exposto. Ainda mais, na verdade, o presidente. Porque o Rogério Ceni passou pelo São Paulo o maior ídolo da história em 2017, saiu em seis ou sete meses e saiu da maneira como saiu. A relação ficou péssima. O Raí agora, dois anos à frente da gestão do futebol do São Paulo, embora os resultados sejam, alguns contestam, dizem que são muito ruins, o São Paulo parou de brigar contra rebaixamento em 2016 e 2017 para liderar o primeiro turno do dia 18 e chegar numa final depois de não sei quantos anos você acabou de falar agora há pouco no podcast. Desde 2003 não chegava numa final. Então tem um trabalho de... Uma final de Paulistão, né? De Paulistão. E qualquer final desde 2012. Então tem um começo de crescimento no trabalho. Não podemos esquecer de 2005. São Paulo foi campeão da Libertadores em 2005, vice-campeão em 2006. Então tem um começo de trabalho do Raí. E do mundo. Ele explica, quando eu dei uma entrevista acho que para a Fox no meio do ano, dizendo que quando você troca de função na sua vida profissional, você não chega no primeiro ano e já arrebenta. É raro, pode acontecer, mas não é o normal. Ele está com dois anos nessa função de diretor executivo. Ele era do conselho de administração e foi para essa função agora. Tem muitas críticas a fazer para o Raí. Incontáveis. A gente pode ficar fazendo um podcast inteiro aqui só de críticas para o Raí. É fácil. Tem várias. Contratações que foram equivocadas, enfim. Mas ele saindo para o ano que vem, se isso se confirmar, o presidente Leco vai ficar muito exposto, eu acho. porque vão ser dois ídolos muito importantes da história de São Paulo num espaço muito curto de tempo que vão ter saído na gestão dele, que já passou de quatro anos, vai para o último agora em 2020, e não conseguiram trazer a encerrar a fila. Vai ficar exposto porque ele é omisso. A exposição dele é grande, entendeu? A trajetória dele como presidente de São Paulo fica manchada justamente por falta de explicação. Ele aparece muito pouco, a gente até estava comentando na redação, que ele é um dos presidentes dos clubes paulistas o que menos aparece. Não dá coletiva, não aparece em zona mista, fala pouquíssimo com a imprensa. Quando fala, cria um mal-estar, igual a hashtag Somos 18 milhões fora a Leco que bombou aí nos Trend Topics mundiais, ficou em quinto no mundo, e aí quando fala alguma coisa gera um baita de um debate. Então é por isso que eu acho que ele fica resguardado e o Raí é o escudo dele. Aliás, a gente falou dessa hashtag no último podcast, ou foi durante essa semana? Não, foi depois. Pode falar, Raza. É para explicar o contexto. Era o meu próximo ponto para você. Porque o presidente Leco foi num jogo de basquete do São Paulo no Pinheiros, no clube aqui de São Paulo. Os dois times se enfrentaram, o São Paulo venceu e ele deu uma entrevista para a ESPN Brasil. Ele foi vaiado por uma parte das pessoas presentes e cumprimentado e tirou fotos com outras. Quando foi perguntado sobre as vaias que recebeu para a ESPN Brasil, ele disse que era uma coisa encomendada de um grupo pequeno, específico. Ele estava se referindo ao protesto que ocorreu no ginásio do Pinheiros, de uma fatia pequena das pessoas que estavam ali. A torcida do São Paulo interpretou aquilo como sendo para todos e subiu essa hashtag que, como o Edu falou, liderou os assuntos principais do Brasil, do mundo inteiro. Somos 18 milhões fora a LECO em referência a uma resposta entre aspas para o presidente e ao tamanho da torcida do São Paulo segundo as pesquisas. Quem levanta a mão tem prioridade, Eduardo Rodrigues. Só um amigo aqui, a gente colocou no nosso Twitter do Globo Esporte São Paulo e a gente teve muitas perguntas e um amigo aqui, o São Paulo, Linos Unidos, falou, pela milésima vez, analise o que não mudou. Ele quer saber, vou passar para o Razan, já que está falando de bastidores, preparação física, fisiologia, análise de desempenho, preparador de goleiros, médicos, tem a possibilidade de mudança para o ano que vem? Se o Rai não ficar, tem. O time morre no segundo tempo, isso já é um problema crônico. É impressionante. E olha só os jogadores que o São Paulo tem machucado. Rojas, excelente jogador, bom jogador, Everton, entendeu? Esses dois só voltam o Rojas, então nem se fala. E o Rojas faz falta em velocidade. A gente está falando aqui do São Paulo de elenco, tudo, e olha, tem dois, como você gosta de dizer, ativos, tem dois ativos parados lá que são bons jogadores. Baitas jogadores, dois pontos importantes. Só para contextualizar o que eu falei do Rai, se ele ficar, a gente não sabe ainda qual é o projeto dele para o São Paulo no ano que vem, mas tem já, é óbvio que ninguém, não é possível que ninguém do São Paulo esteja vendo que tem alguma coisa estranha com esse número elevado de lesões que o São Paulo teve no ano, enfim, as pessoas estão olhando para isso, assim como o torcedor está olhando, a gente, a imprensa está olhando, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Existe movimentação de conversa para fazer alguma coisa para o ano que vem para mudar. Eu já ouvi que se tiver mudanças no departamento de futebol, pode também ter mudanças nesse sentido, não sei se de pessoas e de processos ou de pessoas e processos, mas isso não está descartado. Só que tudo passa pelo comando do futebol, quem vai tocar essa reformulação, se houver, é quem estiver no comando e primeiro você tem que definir o comando para depois definir o resto. Muito bom, está aí o Razan sempre muito preciso e muito didático nos bastidores que ele traz aqui no podcast de São Paulo. eu gosto muito do jeito que você fala, Razan. Você é narrador? Tento ser. Muito bom, não tenta não, você é. E é dos bons, eu gosto muito. Quem acompanha o podcast aqui no dia do aniversário de Razan, a gente abriu os microfones para ele fazer a narração de um gol e lembra até qual foi, foi do Pablo, no Engenhão. Isso, verdade. Ah, meu garoto, que legal. Um gol decisivo, difícil. Difícil, exatamente. Finalzinho do jogo. O Hernanes tinha feito um, o Botafogo empatou e o Pablo. Foi aquele gol que só foi gol porque ele errou, se ele tivesse acertado não tinha sido gol. Exatamente. É isso que eu estou falando da energia, cara. É, meu. Tem que fazer o Rá, né? Tem que fazer o Rá. Então, espero que vocês tenham prestado atenção nos movimentos do Rá em casa, que vocês façam no momento de dificuldade, de energia negativa, de energia baixa, joga ela lá para baixo, puxa a positiva e Rá. Pozela, obrigado pela participação, foi muito legal te ter aqui. Numa próxima, espero que o clima seja mais amado. que vocês possam concordar aí. O clima foi maravilhoso. É que vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui. Entre tapas e beijos. Mas obrigado pela participação, foi muito bacana e enriquecedor ter você aqui. Poxa, obrigado, eu faço muito, muito feliz de estar aqui, honrado, e fiquei muito feliz de participar com vocês, uma honra. Edu, obrigado mais uma vez, aquela coisa que eu sempre digo para você, a gente só zoa quem a gente gosta, e é por isso que eu te zoo, porque eu gosto de você. Você nunca me viu zoando o Leon? brincadeira. Eu gosto de você também. Muito bom. Obrigado pela participação. Eu amo todos vocês, amo esse podcast, minhas considerações finais é que hoje o tempo passou muito rápido, foi muito bom mesmo, entre risadas aí e provocações, e queria pedir desculpa ao nosso amigo twitteiro, que mandou inúmeras perguntas, a gente não conseguiu hoje abrir esse espaço, abriu ali para um ou outro, mas queria pedir essa desculpa. no próximo daremos mais espaço para você, nosso amigo ouvinte. Gostei da minha culpa, muito bom, isso aí, legal. Humildade, né? Ele, e agora vem ele, a despedida dele, as considerações finais dele, o repórter que pensa muito mais com a razão do que com a emoção. Ele estava querendo fazer isso, ele não consegue passar um episódio sem fazer isso. Ele não consegue. Eu não sou André Hernan, mas vou dar uma última informação, nesta segunda-feira, você pode estar ouvindo qualquer dia da semana, o Conselho de Administração do São Paulo vai se reunir para votar e ver o orçamento que vai ser apresentado para 2020 do São Paulo. Primeiro o Conselho de Administração, que é o órgão que administra o Clube das Diretrizes mais Globais, vê essa peça orçamentária e depois vai para o Conselho Deliberativo. Nessa segunda-feira vai ter uma reunião para eles verem esse orçamento e depois vai para o Conselho Deliberativo, lembrando que São Paulo está com um déficit de 76 milhões de reais de janeiro a agosto. Hoje é dia de o Razan me incomodar até meia-noite na redação, muito bom, obrigado Pozella, obrigado Edu, obrigado Razan, Leon no comando das picapes, como sempre, muito sagaz ali nas vinhetinhas, obrigado também Leon, esse foi o podcast GE São Paulo 22, eu sou Leandro Canônico, editor do Globosport.com, ficamos por aqui lembrando sempre para ouvir os nossos episódios, esse e também os anteriores, Globosport.com barra podcasts e nas plataformas da Apple, do Google, Pocket Cast e Spotify. Como sempre, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. e aí e aí